Quem faz esta vigília, quem se mantém desperto, quem se mantém alerta, sempre trabalhando para esta conexão com os níveis superiores, quem faz isso vai sentindo, vai percebendo a sua fé renovada, não só confirmada, porque a pessoa que vai fazer uma vigília destas, ela tem consciência da sua fé, mas nesta vigília a fé é reavivada, a fé é planificada, a fé aumenta, se é que se pode dizer isto, mas a gente sente este aumento da fé, sente mais a presença da fé. E esta fé, quando não é estática, quando esta fé vai neste crescendo, quando esta fé vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais presente, mais atual, ela começa a ou abrir os nossos canais para contatos internos, ou ela vai desobstruindo os canais que estavam um pouco prejudicados, por causa da falta de vigilância, por causa da falta de atenção, por falta de estarmos despertos para estas coisas. E aí E aí E aí